Música Pessoal, chegaram os novos livros da Golgã. Hoje a biblioteca possui até o número 18. Novas histórias, novas histórias muito mais divertidas, livros ilustrados com novas ilustrações. E aproveitando, a nossa olhona Giovanna já veio pegar um exemplar novíssimo que chegou na biblioteca. Então eu vou perguntar pra ela se ela está gostando dessa nova série da Golgã. Está gostando? Sim. O que você achou de diferente? Ah, porque tem várias edições delas e você pode pegar várias e ler. E cada um tem um assunto diferente. Gente, né? Gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau.